Música Tipo nada, já cheguei neste imão, vou falar e vou cantar Todos niggas correm quando chego nessa cena Mandela na casa devagar Odeio esses toques, niggas que pensam, são malandro Falam mal de nós nas ruas e não sabem de onde viemos Dizem que são da rua, dizem que são da quebrada É mesmo nessa rua onde tu entra a marca, nem sabem do caminho Hoje é muito fácil abrir a boca e falar mal Quando se trata do falador não tem moral Cabanelo é o meu Mandela, está nessa clique Vou mexer, vou cantar devagar bem Bata para quando ninguém chega nessa cena Mexendo devagar eu vou cantar, mano olha Cabanelo bate, cabanelo pula Cabanelo é todo mundo berraia Chego, entro na porta da tua casa sem pedir com a licença As coisas se resolvem desta maneira porque todo mundo tem babulo Deve a minha marihuana As coisas se resolvem desta maneira porque todo mundo tem babulo e não me respeita As coisas se resolvem desta maneira porque todo mundo tem babulo e não me respeita Cheguei C'est horreur, c'est horreur, c'est horreur, sac que je vive C'est pas comme ton père J'viens une vie meilleure et un sac remplit des milliers de dollars Dans ma tête, tout ce que je pense Des virs comme Pablo Escobar On a rien de foutre de ta vie, petit bata Je m'appelle pas Tony Je sais qu'un jour je partirai Si on laissait mes jazs comme la plupart des criminels Je me souviens quand j'étais petit Tous mes amis me disaient où sont les criminels Je répondais comme si j'avais la rage RDC C'est un criminel C'est un criminel Je m'appelle un castle, c'est l'écouille, c'est un goût qui J'ai sa mou, pote à t'inicône Pote à t'inicône Chego, entro na porta da tua casa sem pedir com licença Não se pergunta porque todo mundo tem babulo, deve a minha marihuana As coisas se resolvem desta maneira porque todo disputo no game e não me respeita As coisas se resolvem desta maneira porque todo disputo no game e não me respeita Chego, entro na porta da tua casa sem pedir com licença Não se pergunta porque todo mundo tem babulo, deve a minha marihuana As coisas se resolvem desta maneira porque todo disputo no game e não me respeita As coisas se resolvem desta maneira porque todo disputo no game e não me respeita Eu sei o que eu tenho aqui Mas é isso o seu nome Eu sei o que tu está Até a próxima Mas é isso Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho